Jerezina, com essa missão, com essa grata missão de nos filiar à família do PSD. Essa família que tanto cresce, essa família muito bem representada pelo deputado Júlio César, pelo deputado Georgiano, enfim, duas pessoas, dois grandes políticos municipalistas que sempre estiveram muito presentes no nosso município. Então, nada mais justo do que realmente a gente vir para a família do PSD somar forças nessa pré-candidatura para a campanha municipal. Carlos, qual o seu sentimento quando assume esse papel de dar sucessão ao prefeito Zé Ulisses do município de Simões? Primeiro, a responsabilidade, saber do peso da responsabilidade, de dar continuidade a um trabalho, um trabalho de excelência, um trabalho com aprovação de mais de 72% da população. Então, o sentimento inicial realmente é de desafio, de responsabilidade, mas entendendo que essa caminhada foi construída junta também, fiz parte dessa caminhada, são oito anos de gestão aí, passando por várias pastas, desde a saúde, trabalhando também com assistência social, hoje na chefia de gabinete, finanças, enfim. Então, existe aí um histórico que acaba que validando essa pré-candidatura para a sucessão. Então, é realmente um sentimento de gratidão, felicidade, mas também de muita responsabilidade. Sobre o seu pré-candidato a vice, é o empresário Joss? Exatamente, Joss, grande amigo, um grande empresário, um bom nome, um nome de peso, que vem para somar nessa caminhada, que tem todo um respaldo aí de apoiadores, enfim. Realmente é um nome que faltava para que a gente conseguisse confirmar, para que a gente conseguisse validar essa pré-candidatura. Além disso, de você, para majoritário, outros nomes filiam o seu PSD útil para patrocinais? Sim, sim. A gente tem outros candidatos, os candidatos da Câmara, os candidatos a vereadores, todos estão vindo para o PSD, para a família PSD. Os oito candidatos, os oito vereadores já da base, que já estavam eleitos, mas as nossas mulheres também, as mulheres que estão vindo para somar forças, não só para cumprir percentual, mas vêm realmente para trabalhar e fazer frente à força feminina na Câmara. Obrigado.